Vamos lá, pessoal, com mais um tópico da nossa matéria. Associação de resistores. A associação de resistores é uma forma que temos para compor um arranjo de vários resistores, com alguma finalidade. Eu tenho várias formas de fazer essa associação. Vamos começar pelo SERE, a nossa primeira de hoje. Muito bem, em primeiro lugar, antes de começar, para que a gente associa resistores? Quer dizer, faz um arranjo com vários resistores. Basicamente, os resistores em um circuito podem ser associados com dois objetivos. Primeiro, em função da necessidade de dividir uma tensão ou uma corrente. Então, se a gente quer causar um efeito específico de tensão ou de corrente, a gente pode usar um arranjo de resistores, que nós vamos ver ao longo do nosso estudo. Ou, se eu quiser, obter uma resistência, um valor de resistência, diferente daqueles que a gente encontra comercialmente. Quer dizer que eu posso comprar em uma loja ou no bazar. Então, nós vamos ver três possibilidades de ligação. A primeira de hoje é a SERE. Então, o que é uma associação de resistores em série? Então, é uma associação onde eles estão dispostos um após o outro. Então, você vê, o terminal aqui do R1 liga nesse primeiro terminal do R2. O segundo terminal do R2 liga no primeiro terminal do R3. E assim sucessivamente. É isso que a gente chama de estar em série, quer dizer, um após o outro. Se eu pensar em termos de circuito, um circuito SERE é um caminho fechado para ser circuito, e os resistores desse circuito também estão ligados um após o outro. Muito bem. Que características que vão nascer dessa ideia de associação de resistores em série? Então, a gente sabe que em uma associação de resistores em série, a partir do momento que eu estabeleci esse circuito, a corrente, pelo sentido convencional, vai sair do polo positivo, vai percorrer todos os resistores e voltar para o negativo. Então, a gente costuma dizer que a corrente é a mesma, certo? A mesma corrente que passa pelo primeiro resistor, passa pelo segundo e passa pelo terceiro. Por que eu posso afirmar isso? Porque nesse circuito, veja, temos apenas uma malha, e não há nós, só tem pontos de conexão de um resistor do R1 até o terminal positivo, do R1 para o R2, aqui teria uma conexão, aqui teria uma conexão do R2 para o R3, e do segundo terminal do R3 para o polo negativo. Então, o que nós dizemos? Sabemos que a corrente é a mesma no circuito série, porque não há nós, certo? Só temos uma malha. E a tensão vai se dividir proporcionalmente, a tensão da fonte vai se dividir V3, V2 e V1, proporcionalmente aos valores dos resistores. Veremos isso mais adiante. Importante aqui é um conceito de resistor equivalente. Por quê? Lembra aquele conceito do gerador e da carga? Então, para o gerador, que é a minha fonte aqui, não importa se eu tenho três resistores em série. O que importa para ele é que ele enxerga uma única carga para a qual ele tem que mandar a corrente para alimentar, certo? Ele só vê uma carga a ser alimentada. Portanto, eu poderia trocar esses três resistores por um outro que seja equivalente. O que é equivalente? Veja bem, não é igual. Realmente, porque três resistores não são iguais a um único resistor. Mas o valor de três resistores associados é o mesmo que de um único resistor. Então, ele equivale a um único resistor que simbolize esses três. E como eu faço esse cálculo no série? Ora, dá para a gente imaginar que se eu tenho resistores se opondo à passagem da corrente, é como se eu estivesse somando oposições a essa corrente, certo? Então, nós vamos fazer um exemplo para mostrar. Porque realmente, para calcular o resistor equivalente em uma associação série, eu tenho que somar N resistores em série. Se eu tiver 2, é R1 mais R2. Se eu tiver 4, é R1 mais R2 mais R3 mais R4. Por isso é que a fórmula é colocada dessa maneira. Então, vamos fazer um exemplo aqui ao lado. Eu tenho aqui um trecho. R1 está em série com R2, está em série com R3. Estão em sério os três? Estão. Porque se eu ligar uma fonte aqui, um gerador aqui, ele não vai enxergar esses três, ele vai enxergar um único. Em qual valor? E eu sei que eles estão em série, porque está um após o outro. Não há. Se uma corrente circular por aqui, será a mesma. Não tem nó para ela dividir. Segundo a fórmula, eu vou somar. 330 com 220 dá 550. Mais 10 ohms, 560 ohms. Então, eu poderia simplesmente substituir esses três por um único resistor. Muito bem. Eu trouxe para vocês aqui, extraído de um livro, os valores de décadas de resistores de quatro faixas com 5% de tolerância, que são os mais comuns que a gente usa. Então, o que eu quero dizer com essas décadas? Vocês lembram? Quando eu vejo o resistor de quatro faixas, os dois primeiros dígitos são uma década. O terceiro é o expoente do 10 e o quarto é a tolerância, que no caso é 5%, a tolerância é ouro. Então, eu posso ir de 1 ohm até 20 mega ohms, eu consigo encontrar comercialmente. Então, quando eu pego uma década, eu peguei um exemplo aqui, a década 56. Se eu fizer 56 vezes 10 a menos 1, vocês viram que é possível, é 5,6 ohms, que é o primeiro. Se eu fizer 56 vezes 10 elevado a zero, é 56 ohms, porque 10 elevado a zero é 1. 1 vezes 56, 56. Se eu pegar 56 e a próxima faixa 10 à primeira, 56 vezes 10 à primeira é 560, que é o valor que a gente obteve naquele nosso exemplo. Ou seja, existe resistor comercial de 560. Então, aquele nosso exemplo poderia ser substituído por um único resistor de 560 ohms. Certo? Ah, mas eu posso fazer outros valores? Pode, olha, 560, 56. Se eu multiplicar por 100, é 5.600, ou 5,6K. 56 vezes 1.000, 56.000. 56 vezes 10.000, 560K. 56 vezes 100.000, 5.600K, ou 5,6 mega ohms. Então, eu queria que vocês percebessem que com qualquer dezena dessas, eu posso obter vários valores de resistor com essa combinação. E isso para nós é muito útil, porque vai permitir que a gente faça associações para chegar num valor que não existe comercial. Por exemplo, tem resistor de 88 kOhms? Não. 88 não tem. Eu posso ter 82K ou 91. 91 é muito grande. E se eu pegar o de 82 e somar 6K? Vai dar 88. Vai. Só que eu não tenho 6K redondo. Mas eu tenho outros valores. Por exemplo, eu tenho 30. Se eu tenho 30, eu posso ter 3K. Posso usar dois resistores de 3 e um de 82? Posso. Aí eu vou chegar em 88K. Ok? Vamos lá treinar um pouquinho com alguns exercícios. Vamos lá treinar um pouquinho com alguns exercícios.